Música Let's go Música Música Só sua, só sua Daí, daí Daí, daí Música 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 Tchau, tchau, tchau Se quer o pai e o alagre-lês de lá, ele não é só... Dai, 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 dai! Oiii! Oai, não me caia, o pai? Dai, dai! Oiii! 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 Dai, dai, dai! Música 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.